Hello, class! Como é que estão? Vamos lá iniciar lá pra hoje, mas primeiro a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente tá estudando pra gente poder seguir adiante na próxima atividade do livro, tá bem? Então, vamos começar revisando as partes da casa em inglês, lembrando que house é casa, home também, né? Pode ser traduzido como as duas coisas. E vamos lá! Temos aqui essa parte da casa, bedroom, quarto, essa, bathroom, banheiro, essa, kitchen, cozinha, living room, sala de estar e temos a dining room, que é a sala de jantar, ok? Não tem aí, mas também em algumas casas tem dining room, sala de jantar, perdão. Então, vamos aos objetos da casa. Temos aqui no bedroom, bed, cama, wardrobe, guarda-roupa, desk, que geralmente alguns quartos tem, né? Que é um tipo de mesa, conhecido como carteira em inglês, né? De estudo. Temos o bathroom, shower, chuveiro, toilet, base sanitária, sink, pia. Depois a gente tem a kitchen, cozinha, que temos o stove, fogão, table, mesa, chair, cadeira, fridge de geladeira. E temos a living room, a sala de estar. Tem o sofa, sofa e TV, que é a televisão, ok? E aí também a gente estudou sobre o daddy to be, que é o verbo haver ou existir, que é o uso do that is e do that are. That is existe, that are existem. Então, that is eu utilizo para dizer onde está uma coisa, em determinado lugar. Por exemplo, there is a TV in the living room. Existe uma TV na sala de estar. There is a window in the living room. Existe uma janela na sala de estar. Então, there is para uma coisa só. E o that are são para várias coisas. Por exemplo, there are two beds in the bedroom. Existem duas camas no quarto. There are two stoves in the kitchen. Existem dois fogões na cozinha. Então, there is singular, there are plural, ok? Agora sim, vamos para a próxima atividade. Vamos para a página 99. Na página 99 diz assim, escute e cheque. O que você vai ouvir? Eu vou colocar o áudio para você ouvir. E aí, a partir do áudio, você vai identificar qual é a parte da casa que está sendo descrita. É a primeira imagem ou é a segunda imagem? No caso, é o quarto que temos aí, né? É o bedroom, ok? Mas qual dos dois bedrooms está sendo descrito na imagem? É o primeiro bedroom ou é o segundo bedroom? Observe bem a pronúncia, quais são os objetos da casa que vão ser mencionados para você ver. Qual dos dois está sendo descrito aí, ok? Vamos lá? Atenção, eu vou colocar o áudio. Então, bedroom. Nesse bedroom que ele falou, there is a bed, wardrobe, desk and a chair. Big e grande. Então, qual dos dois vai ser aí? O primeiro ou o segundo? Pode voltar o vídeo para ouvir o áudio de novo. Não tem problema não, ok? Pode pausando se necessário. A próxima questão, escute... Perdão. Desenhe e fale. Ou seja, qual é a parte da casa que você mais gosta? Aí você faz o desenho aqui. E aí você coloca aí, my favorite is kitchen, bedroom, living room, bathroom. Qual é a parte da casa que você mais gosta? Podem fazer aí, ok? Sem problemas. Agora vamos para a página 100 do livro. Temos aí, save energy at home. Economizando energia em casa, gente. Temos aí, observe a capa de livro a seguir. E vamos conversar sobre a economia de energia em nossas casas. Temos aí, why shouldn't I save energy? Por que eu devo economizar energia? Vamos observar a imagem. O que está acontecendo aí? Tem um monte de coisa ligada. As crianças estão... É... No letra doméstico, ligados. Até o gatinho está no som, né? Então vamos à pergunta. O que as crianças da imagem estão fazendo? O que elas estão fazendo? Responde em português. Dois. Por que o comportamento delas não é adequado? Por que que não está certo aí a forma que eles estão nessa imagem? Por quê? Estou desperdiçando energia? Tem muita coisa ligada? Na sua opinião, qual é? Aí escreva em português. A três. Como podemos colaborar com a economia de energia em nossas casas? Como é que você faz para economizar energia na sua casa? Você utiliza um determinado tempo, horário, desliga para não ficar ligado muito tempo? Como é que você faz? Então você responde em português mesmo, ok? Podem ir pausando o vídeo no problema, sem problemas. E vamos para a próxima página 101. 101 diz assim, let's remember. Chegamos à última unidade do livro. E este é o momento de revermos tudo o que estudamos nela, nesta unidade, ok? Os móveis eletrodomésticos e eletrônicos de uma casa, como sofa and sink, sofá e pia. Reconhecer a importância de economizar energia em casa, como vimos ainda agora. Descrever quais móveis eletrodomésticos e eletrônicos há em um cômodo de casa, né? Como por exemplo tem a frase, oh, there is a TV in the living room. Existe uma TV na sala de estar, ok? E sempre no final do livro de vocês existe uma sugestão de leitura, de site, né? Para você ver. E tem aí esse videozinho aí, né? Esse filme, acredito, infantil. Hamptons, Jumps, Estados Unidos, todas as casas são iguais? O que será que esses seres de outros planetas acham das casas da Terra? Vamos descobrir juntos e nos divertir assistindo a esta maravilhosa aventura. Então, gente, se você ainda não assistiu, assista se você estiver em casa. Então pode procurar na internet, que eu acredito que tenha, ok? So, class, vamos fazer até aí, tá bom? Até essa página. Capriche na atividade de hoje e a gente se vê. Bye! See you!